Lodge número 94 Prisma Max 1011, em leilão, 9.400 reais, oferta online, quem dá mais? 9.400 eu tenho, 9.400 no Prisma, 9.400 e 6, 9.600 eu tenho, e 8, 9.800 comigo, 9.800, 10.200 voltou, 10.2 eu tenho, 10.4 eu tenho, 10.6 online, 10.6 eu tenho, oferta online em 8, 11.000, 11.000 reais eu tenho, e 200, 11.2 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 11.004 online, e 6 agora, é lance? 11.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 11.8 online, 11.8 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 11.8, 12.000, 12.000 reais e 200 online, 12.200 eu tenho, oferta, oferta e 4, 12.4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 12.6 online, 12.600 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 12.6 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, 12.1, 1.8, 12.8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, 12.8 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, 12.2 é venda. lote número 98, AXFOR, XLS 1.6, 289 em leilão, 14.000 reais a oferta é online, quem dá mais 14.000, 14.000 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, 14.000 reais eu tenho, aí 200 online, 14.2 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 14.204, 14.6 online, 14.6 entrou online agora, e 8 também, 14.8 eu tenho, oferta, 15.000 online, 15.000 reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 15.200 eu tenho, e 4, 15.4 eu tenho, oferta auditório, e 6 online, 15.6 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 15.600 eu tenho, oferta e 8, 16.000 eu tenho, oferta online, quem dá mais 16.000, e 200 eu tenho, 16.2 oferta, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 16.200 eu tenho, oferta é online, e 4, 16.4 mesmo, 16.400 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 16.4 oferta online, pode vender? 16.400 eu tenho, e vou vender, dor e uma, 16.400, eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dor e duas, e 6, 16.600 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dor e uma, 16.600 eu tenho, e 8 online, 16.8 oferta online, e se não mais, eu vou vender, dor e uma, 16.8 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dor e duas, é venda online, lote 99, polo 1.6, 278, em leilão, 9.400 reais, oferta online, quem dá mais, 9.4 e 6, 9.8, 9.8 eu tenho, 10.000, 10 oferta, 10.2 e 4 e 6, online oferta, 11.000 online, 11 oferta online por enquanto, quem dá mais, 11.000 reais eu tenho, oferta, oferta online, 11.000 e 2.4, 11.400 online, 11.400 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 11.400 eu tenho, ao 10.600 agora, com 6.8 online, 11.8 eu tenho, ao 12.12.2 online, 12.200 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 12.200 oferta online, 12.004, 12.400 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 12.400 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, E se não mais eu vou vender Dori uma, 12.4 eu tenho A oferta online, por enquanto E seis também, 12.600 eu tenho A oferta online, e se não mais Eu vou vender, Dori uma 12.600 eu tenho, a oferta online Por enquanto, e se não mais eu vou vender Dole duas e 12.600 É venda online Lote 106, Astra Redback, quatro porteiras de mantejo 10.11 em leilão Corrêa do Comando está danificada Eu tenho a oferta online 11.200 reais direto de Campinas 11.2 eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais, 11.200 eu tenho A oferta, oferta online É o lote 106 na tela 11.200 eu tenho mesmo 11.2 eu tenho e 4 também 11.4 eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto 11.400 eu tenho É o lote número 106 Na tela, 11.4 e 6 Também, 11.600 eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais, 11.600 eu tenho A oferta online, 11.600 eu tenho 11.600 eu tenho 11.800 eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto Não mais, 11.800 eu tenho A oferta online e vou vender Dori uma, 11.800 eu tenho A oferta online, por enquanto 12.000 online 12.000 eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Dori uma, 12.000 reais A oferta online E se não mais eu vou vender Dori duas, é venda online Lote número Lote 108 Montana 12.13 em leilão 17.000 reais A oferta online Quem não mais, 17.000 A oferta, oferta online Por enquanto Não mais, 17.000 eu tenho A oferta online e vou vender Dori uma 17.000 reais eu tenho A oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Dori duas e 17.000 Online É venda Lote número Lote 109 Loco os 13.14 em leilão Tá aí o incremento de 500 em 500 Eu tenho a oferta online 25.500 eu tenho A oferta online, por enquanto 26.000 online Quem dá mais 26.000 26 eu tenho Aí 500 26.500 eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto Não mais 26.500 eu tenho 26.500 eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto Não mais 26.500 Pega a condicional mesmo 26.500 reais A oferta é online 26.500 27 eu tenho 27.000 oferta E vou vender 27.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dori uma 27.000 reais eu tenho E 500 27.500 eu tenho online E vou vender Dori uma 27.500 A oferta, oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Dori 2 é venda online Sequência normal do leilão Está aí do lote 140 Aos 176 Todos em propriedade do banco 16.000 reais 16.000 e 4 É de 500 17.000 online 17.000 oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dori uma 20.000 reais A oferta online E se não mais E 500 20.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dori uma 20.500 A oferta online E se não mais eu vou vender Dori 2 é 20.500 É venda online Lote 146 É leilão Voyage 10.11 É leilão Está na tela 11.000 reais Abrimos o pregão Quem confirma Já tem a oferta Obrigado 11.000 reais eu tenho A oferta auditória E 200 também 11.2 E 4 11.4 Voltou 11.400 eu tenho E 6 também 11.8 12.000 na primeira 12.000 reais eu tenho A oferta auditória Por enquanto Não mais 12.000 reais eu tenho A oferta auditória Não mais Se não mais Estou pegando o condicional Dori uma 12.000 reais e 2 12.400 E 6 agora 12.600 eu tenho E 8 12.800 eu tenho 12.800 A oferta auditória Por enquanto 12.800 eu tenho A oferta 13.000 13.000 reais eu tenho A oferta auditória Por enquanto E se não mais eu vou vender Dori uma 13.800 eu tenho A oferta auditória E se não mais eu vou vender Dori uma 13.200 eu tenho A oferta auditória E 4 13.400 eu tenho A oferta auditória Por enquanto E se não mais eu vou vender Uma E 6 também 13.600 eu tenho A oferta A oferta auditória Por enquanto E se não mais eu vou vender Dori uma 3.600 eu tenho A oferta auditória 13.800 de pé 13.800 eu tenho A oferta 14.000 14.000 reais eu tenho Eu tenho oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 14 mil reais e 200, 14 e 2 eu tenho oferta auditório por enquanto, uma, 14 e 2 eu tenho oferta auditório, e se não mais eu vou vender, tô-lhe duas e 14 mil e 200, é venda de pé. Lote 147, C3112, leilão, 8 mil reais, oferta online, que ainda mais 8 mil, 8 mil reais eu tenho oferta online, e se ninguém mais, tô-lhe duas e 200 eu tenho, 8 e 4, 8 e 6 eu tenho, 8 e 600, 8 e 8, 8, 9, 9 e 2 online, 9 e 2, oferta e 4 também, 9 e 4 eu tenho oferta online, e se não mais de 6 também, 9 e 600 eu tenho, 9 e 8, 10 mil, 10 mil reais eu tenho, oferta, oferta online, 1 e 200 online, 10 e 2 e 4, 10 e 4 eu tenho oferta auditório, e se não mais eu vou vender, e 2, 11 e 2 eu tenho oferta auditório por enquanto, e 4 online, 11 e 4 eu tenho oferta online, dole uma, 11 e 4, oferta online por enquanto, e 6 também, 11 e 6 eu tenho auditório, e se não mais eu vou vender, uma, 11 e 6 eu tenho oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda. lote 152, Meriva Max, 11 e 12, em leilão, 10 mil e 600 reais, oferta, é online, 10 e 6 eu tenho, 10 e 600, oferta online, e de 8, 10 e 8 eu tenho, 11 e 11 e 2 e 4, 11 e 4, oferta online, 11 e 6 também online, 11 e 600 eu tenho oferta online, não mais, 11 e 600 eu tenho oferta online, uma, 11 e 600 eu tenho oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, dole duas, 11 e 600, é venda online?